Oi gente, eu quero mostrar, eu quero mostrar aqui ó, pra todo mundo, pra todo mundo ver, que todo mundo tem o salão do devasse, todo mundo tem o salão do devasse dentro de si próprio. Então eu quero falar aqui, Sandy, olha Sandy, vai te fuder caralho, que vai te dar aqui pra alguém, que vai te dar aqui, ela vai, sei lá, nem beba esse caralho, nem beba, nem beba esse caralho, fica fingindo, porra, vai fingir lá pro Lucas, a filha de uma égua. Bem gelada, bem dura, bevassa, bem devassa. Produto destinado a adultos. Ah, eu tô encaralhada mesmo, pensando nessa edição de julho. Olha, assim que se bebe, ó, papazinha. Ah, eu tô encaralhada, bevassa, 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 de fome. Ah, eu tô encaralhada mesmo. E aí Obrigado.